Olá, meus amores, tudo bem? Bom, chegou sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê? Educação Física. Vocês não imaginam o quanto vocês me deixam feliz quando eu recebo os vídeos de vocês fazendo atividades, trazendo a família para fazer atividade com vocês. Isso me anima ainda mais para preparar uma aula bem bacana para vocês. E hoje temos mais uma atividade bem legal. Vamos lá? Então, turma, preparei aqui um esquema para vocês. Nossa proposta de hoje é bola no alvo. O alvo, no caso, é o balde. Vocês podem usar um balde, uma bacia, vai dar credibilidade de vocês. E o que eu vou jogar no alvo, eu vou usar nossas bolinhas das nossas aulas. Mas vocês podem usar brinquedos, se vocês tiverem bolinhas em casa, tampinha, pregadores. Usem coisas que vocês tenham em casa. Combinado? Então, no primeiro nível, estou bem pertinho do alvo, hein? Vamos ver se eu vou acertar. Vamos lá? Ok. Segunda bolinha, segundo objeto. Estou dando longe isso, hein? Opa! Terceiro, opa! Quarto e último objeto. Vamos lá? Ok. Segunda variação da nossa atividade de bola no alvo. Dessa vez, vocês não ficarão de pé a remissão da bola. Vocês irão ficar em posição de prancha. Como que é essa posição? Em quatro apoios, as duas mãos no chão e as pernas estendidas lá atrás. Então, ó, pegou a bola, jogou, jogou, se deslocou para o lado, pegou a bola, jogou, terceira e última bolinha. Pegou a bola, jogou. Ok? Bom, turma, é isso. Realizem a tarefa, peça alguém para registrar, para filmar o que vocês estão fazendo e envio para o meu número na sexta-feira. Combinado? Fica aguardando a sua atividade. Tchau, tchau!